Passaste hoje ao meu lado Vaidosa de braço dado Com outro que te encontrou E eu relembrei como ouvido O velho amor esquecido Que o meu destino arruinou Chegaste na minha vida Cansada, desiludida Triste mendiga de amor E eu pobre com sacrifício Fiz um céu do teu suplício Os risos na tua dor Mostrei-te um novo caminho Onde com muito carinho Levei-te numa ilusão Tudo, porém, foi inútil Eras no fundo uma fútil E foste de mão em mão Satisfaz tua vaidade Muda de dono a vontade Isso em mulher é comum Não guardo frios rancores Pois entre os teus mil amores Eu sou o número um Aplausos 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 Aplausos